Eis-me aqui, me disponho, Senhor meu Deus. Quero Te servir, em santa doação, renova-me, Senhor, quero Te alegrar, cria em mim um espírito novo. E faz de mim uma bênção em Tuas mãos. Para abençoar as nações desta terra. Quero entregar minha vida em Tuas mãos. Para abençoar as nações desta terra. Quero entregar minha vida em Tuas mãos. Música... 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 Música...